Salve, salve, guys! Como vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim, e pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam muito mais que bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. Rapaziada, é o seguinte, mano, o vídeozinho de hoje aqui é mais um vídeo de o ódio de itens, meu exacara, o ódio de hoje acabou de atualizar, então bora ver o que veio aqui de bom pra nós, tá, mano? Na verdade, faz aí uns 5 minutinhos que eu atualizou, agora há pouco, tá, mano? Mas enfim, antes de nós ir pro vídeo, deixa um likezão e que ainda você não me apanha o ódio de itens e se puder tá usando o meu código DAVIP, será de grande ajuda aí ao canal, tá? Mas agora bora lá, porque chegou o novo pacotão com o Starter Pack aí dessa temporada, que é o Fortnite pacote Mina Metalira, tá aí? Tá sendo aí por R$12,90, então bora conferir aqui o que vem nele. Bom, temos aqui a skinzinha dele, né, que é a Mina Park, comentem aí já se vocês gostaram. Eu até que gostei, cara! Não era com a skin que eu falo, uau, que massa, mas eu não achei tão ruim também não, tá? Aí aqui temos aqui o Coração Trevoso, que é a mochila dela, não curti muito, sinceramente, tá ligado? É que eu não uso mochila, sabe? Não é tão ruim, é que eu não curto muito mochila. E a picareta garra impiedosa, impiedosa, aê, aê! Não sabe mais, uê, Davi? Caraca, mano! Garra impiedosa, certo? E aquelas clássicas 600 V-Bucks que sempre vem aí nos Starter Packs, certo? Davi, esse pacote vale a pena? Mano, na minha opinião vale, tá, galera? Eu só não vou comprar porque eu tô economizando aí um pouco, tá, galera? Porque vai vir bastante skin aí de Natal, então eu tô economizando um pouco o meu dinheiro, que eu quero ver as skins de Natal que vai vir, que eu acho que vai ser mais interessante pra mim tá comprando. Mas esse Starter Packs não é tão ruim também, cara. Tá em preço bom, a skin é legal, a rochila e a picareta não é nada ruim, mas também não é nada que o tudo isso, tá ligado? E também vim 600 V-Bucks, tá, mano? Então confiça demais, ainda mais pra você que tá querendo aí umas V-Bucks muito top, tá, rapaziada? Então, novo pacote, se for comprar, mede código da VPA, é fechado, brother! E agora bora ver aqui a loja de hoje, que no destaque tem essa nova skin aí da Sky, que chegou ontem na loja, e só a mochila aqui, certo? Aí temos aqui o Doguinho por 1.500 V-Bucks, o estilo padrão, aí o festivo e o milícia, certo? E a mochila dele é hora do rango, tá? E vem aí com três estilos, muito top, na minha opinião, ele vale a pena demais, tá? Eu tenho ele, aí tem aqui o hidrante festivo, certo? E o presunto natalino, a melhor picareta do jogo, caraca, véi! Mas enfim, temos aqui a cintilante, tá? 2.000 V-Bucks, a mochila capa cintilante, ela é muito legal, mas acho que não vale a pena o preço, mas cara, se fosse 1.500 V-Bucks, eu falaria fácil que ela vale a pena, o problema é que ela realmente aí é muito cara, tá? Temos aqui a Lufareta, 800 V-Bucks, a picareta dela também é muito legal, e na minha opinião, vale a pena, apesar de ser cara, eu acho que vale a pena sim, tá? E o carro roagem de cristal, muito legal também, tá, galera? Eu acho que compensa, véi? Achei bem da hora aí essas adão, tá? Aí temos aqui o pacotão ponto de fuga por 2.000 V-Bucks, né? Ele vem aqui a Mestra da Arrancada, seu estilo aqui de capacete e o sem capacete, aí a mochila em guinação, aí temos aqui o Mestre de Ultrapassagem, certo? Também se deixou aqui com capacete e também sem capacete, temos aqui a mochila Racha Pista, que é quase igual a outra, né? Muda poucas coisas aí, né? Minimos detalhes. E aqui a Arva Delta Tormenta, que é muito legal, certo? E esse é o pacotão então ponto de fuga, que na minha opinião tá muito a pena sim, porque vem duas skins muito top aí, no valor de 2.000 V-Bucks e mais seus itens, tá? Aí temos aqui o Patrulheiro das Neves, tá? 1.200 V-Bucks, a skin vem aqui, a mochila Câmara Criogênica, certo? Na minha opinião, esse skin vale a pena, eu acho ele bem da hora, tá? Aí tem aqui o Porreta, nome da hora, né, pra mim, skin porreta. Aí tem aqui o Padrão e o Gozártico, tá? Ele tá por 1.200 V-Bucks e a mochila Fortaleza. É, não acho que vale a pena o Porreta, sinceramente, o nome é da hora, mas skin não é tanto, não. Aí tem aqui o Miguxo, certo? Que é esse envelopamento aí. O legal, eu acho que vale a pena pra você que liga aí pro envelopamento, pra você que compra o envelopamento, que eu mais não ligo, tá ligado? Mas pra você que gosta, liga pro envelopamento, eu acho que vale a pena demais, tá? E, ó, envelopamentos reativos ativam uma animação antes de parar armas, beleza? Aí temos aqui a Lôminas Nevadas, 800 V-Bucks, o Eureka, 200 V-Bucks, tá? Uma dancinha aí muito legal e um valor bom, certo? Aí o Malabarista de Disco, 500 V-Bucks, daorinha aí também, certo, galera? E é esta, então, a loja de hoje, tá? O Hulk ainda continua, a Sarah Connor e o T-800 do Guerra Futurística também ainda continuam. E aqui a temporada de festas ainda, temos aqui a Ajudante Elfa, o Rodolfo, o pacote aí da equipe de Trinosa, no caso, né, mano? Aí temos aí com o Lobo de Neve, Pisca Piscador, Coisinha Fofa, Operações Natalinas, Guarda Natalina ainda continua na loja. Temos aqui o Rikimori, o Sr. Mizkis e a Rainha Summer aí ainda na loja, tá, mano? Essas skins nunca vão sair, pelo amor de Deus, mano. Mas, enfim, é isso. Esse foi o vídeo, parça. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão pra estar ajudando nós. E se você quiser ajudar mais ainda, a melhor forma de vocês estarem fazendo isso é metendo meu código A na loja de itens, certo? E também se inscreve no canal caso você seja novo, tá, mano? E seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, tamo junto, o Vó falou e é nóis!